Copos.com presente com preço de atacado, você já sabe que você paga o preço que o lojista paga. E lembrando que aqui tem ofertas toda a semana, então é importante você seguir nas redes sociais. Ofertas semanais para você aproveitar mais de 10 mil itens. Além desse galpão, tem o outro aqui também encostado com piscina para a criançada brincar no verão, boia. Tem também mochila para a volta às aulas e muito mais. Mais de 10 mil itens com preço imperdível. Vamos passear comigo 3 minutos pela loja, olha só. Essa promoção então, que é só dessa semana, tem que vir logo e vai acabar o estoque. Olha que bela suqueira de R$169,90 por R$99,90 o estoque vai embora rapidinho, vem correndo. Festival de vidro, olha essa peça aqui maravilhosa para servir de R$39,90 que já era barato. Abaixou para R$29,90, é incrível. E já leva o pratinho para você servir por apenas R$8,90 a cada. E você compra a taça boima de cristal na Copos.com por unidade, avulso, olha que bacana essa aqui. De R$450,00 por R$19,90 é o preço mais barato do Brasil. Quer mais? Tem essa para o champanhe, para o próximo seco, sabe quanto? R$22,90 a unidade. Para decorar a casa tem Murano num super preço, inclusive peças em vidro que são lindas e cristal ecológico. Você conhece? Vem conhecer na Copos.com, olha essa queijeira cristal ecológico por R$49,90. Olha que peça linda, por apenas R$89,90. Quer o bolzinho, a caixa vem com 6, olha que lindo esse aqui por exemplo, R$69,90 a caixa com 6. Tem o paredão de utensílios para você aproveitar uma oferta melhor do que a outra, tem panela boa, não vamos riscar não, olha. Apenas R$12,90 o kit vem com 4 peças e o descascador só R$9,90. Copos importados, olha a variedade que você encontra, que é aquele drink especial, a caixa vem com 6 por R$49,90, é maravilhoso. Para o dia a dia, apenas R$3,90 são mais de 10 mil itens de domingo a domingo. E olha, para aproveitar, essa peça, essa peça esquerda em plástico, super prática, gente, R$26,90 e não para por aí. Tem também melamina, tem acrílico e muito mais para você aproveitar. Como essa lixeirinha inox de R$49,90 por R$39,90. E esse galpão com milhares de itens, essa mesa aqui oferta especiais, inclusive essa almofada tem almofada a partir de R$16,90. Olha o porta velas maravilhoso, só R$22,90. Em Flávez tem vários modelos, olha essa boia por R$13,60. Tem também brinquedo para criançada, esse carrinho, apenas R$22,00, só R$22,00. A mochila para a volta às aulas, com R$20,00 e desconto, essa daí de R$79,90 por R$63,90. Luz de LED, você já ficou de olho, né, para andar com o seu cãozinho, por R$11,60. Kit lavabo, esse kit aqui, ó, de R$99,90 por R$69,90. Quer levar a bandeja sem fibra? Por R$40,00. Toalha de banho, por apenas R$35,80. E a de rosto, por apenas R$16,00. Tem várias marcas, inclusive tem band de maia também. Olha só esse galpão inteiro para você aproveitar, e tem mais. Copos, então, para você tomar sua bebida predileta, tem as grandes marcas de cerveja, uísque, tudo num garçó, e copos de time, vários modelos, inclusive esse chuteiro aqui é muito bacana, com 30% de desconto. Lembrando que é de domingo a domingo, mais de 10 mil itens. Siga nas redes sociais, tem oferta nova toda semana. Rua Costabe Comenari, número 21, CD30 e meio da Raposo Tavares, aqui na Grande Aviana. Já virou ponto turístico. Rua Costabe Comenari, número 21, CD30 e meio da Raposo Tavares, aqui na Grande Aviana.